Sobre a subprefeitura da Lapa, eu moro no City Lapa, na rua Cuevas, entre o número 70 e 90, e é o seguinte, a subprefeitura da Lapa está deixando a Lapa um caos. As ruas da Lapa estão muito esburacadas, as praças estão cheias de mato. Então, por favor, cobre ao vice-prefeito que a subprefeitura da Lapa, ali no City Lapa, que eles cuidem de Lapa, por favor. Obrigado e até mais. Tá aí, prefeito Bruno Covas, vice-prefeito, uma reclamação que vem da Lapa, mas que nós, nessa pouco mais de uma semana de Ligado na Cidade e também ao longo de toda a programação da Jovem Pan, nós estamos vendo questões como essa, a questão de zeladoria, buracos, limpeza, lixo, mato alto, praças que estão descuidadas. O que a gente pode falar direcionado para esse problema da Lapa, mas também já falando da cidade inteira, porque a gente vê que há falhas, eu mostrei outro dia no viaduto Plínio de Queiroz, onde praticamente começou o programa Cidade Linda, do prefeito João Dória, situação de lixo, situação de sujeiro, o que a gente pode falar dessa questão da zeladoria e que atribuição as prefeituras regionais acabam tendo no sentido de ter uma liberdade de ação já para fazer por conta própria esses serviços? Bom, começar aí do final da sua pergunta. As prefeituras regionais têm total liberdade, inclusive autonomia orçamentária, para poder decidir quais ações vão ser tomadas, quais são as prioridades. O que nós estamos orientando eles e ajudando eles a organizarem é, por exemplo, a partir do serviço de 156, ser o grande formulador das ações. Não ficar assim simplesmente, olha, agora acho que a rua é melhor, agora acho que eu vou começar por ali. Aproveitar essas demandas que vêm da população através do 156, como seu canal de organização da gestão da prefeitura regional. Queria, inclusive, aproveitar aqui a sua oportunidade para fazer exatamente isso, para que as pessoas possam utilizar canais como o seu programa, fazer essa reclamação, mas que também façam através do 156, porque agora o 156 está servindo como um orientador dos serviços emergenciais das prefeituras regionais. Em específico, em relação à Lapa, desde o início da semana, nós estamos começando uma nova etapa do serviço de tapa-buraco. Como foi mencionado recentemente, o prefeito João Dória conseguiu um recurso de 10 milhões de reais, que nos permite ampliar de 12 mil toneladas mês para 20 mil toneladas mês, o que é utilizado no tapa-buraco de massa asfáltica na cidade de São Paulo. Só com isso, nós já conseguimos ali na City Lapa fazermos quatro ruas de tapa-buraco e a rua específica mencionada pelo ouvinte, a Coervas, nós vamos fazer até segunda-feira da semana que vem. Obrigado. Obrigado.